É montagem, amor, é fake news Pode perguntar que ninguém me viu Isso é fake, amor, é armação Quem fez essa montagem Bota a batera, vai Aí ele disse, pelo amor de Deus Quando chegar lá, tu não canta essa música não Eu digo, não vou cantar não, fico sossegado Mas aí ele caiu na besteira de me lembrar E eu não gosto de resenha É montagem, amor, é fake news Pode perguntar que ninguém me viu É armação, tem coração, quem fez essa montagem É montagem, amor, é fake news Pode perguntar que ninguém me viu É fake, amor, é montagem Essa montagem não tem coração Oh, música do meu sonho Gente, não... De Maceió até aqui, escutando essa música Não, meu filho Não, meu filho Obrigado.